Black is beautiful Black é simpatia 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 Yeah 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 Like it's beautiful Like your sympathy Like it's beautiful Like it's beautiful É um swing da cor, é um sonho de amor É um swing da cor, é um sonho de amor O que é o sorriso que eu vi 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 O que é o sorriso que eu vi